Eu tô me entendendo ainda, eu acho, que nesse campo do amor. Cheguei agora nesse momento da minha análise. É mesmo? É, porque eu fui muito... Eu tive um distanciamento muito grande da minha sexualidade, assim, ao longo... Durante a minha vida toda, assim. Eu demorei muito pra entrar nesse campo. Por que, você acha? Cara, eu acho que tem uma coisa, assim... Eu sempre tento não expor... Porque, assim, eu tenho pai gay. Eu acho que eu falar isso, que eu tenho pai gay... No Brasil de Bolsonaro, me dá medo de falar algumas coisas. Porque as pessoas pensam numa coisa meio promíscua. E eu não tive uma infância ligada à promiscuidade zero. Meu pai separou da minha mãe, casou com um cara, ficou 16 anos. Agora casou com outro, tá 10 anos, tipo... O senhor monogâmico, o gay conservador. É isso, tipo, eu não tive... Porque eu vejo que, tipo... Eu vivi isso na minha vida, das pessoas acharem que eu vivia num ambiente promíscuo. E não tem nada a ver. Tive uma infância totalmente, absolutamente comum. Como todas as outras, né? Como uma família não tradicional, mas praticamente tradicional, assim. Mas o meu pai era um cara bailarino. Dançava, era de croquete. Então tinha essa coisa de uma sexualidade totalmente transbordante. E ele gostava de falar sobre isso, e blá, blá, blá. E eu acho que isso foi me... Me... Murchando, né? Me murchando. Casa de Ferreira, o espeto de pau. Tipo, eu fui pra um outro caminho, assim. E paralelamente a isso, uma mãe muito mais de uma família católica. Assim, não religiosa, mas assim, mais fofita. E não tive muito. Num colégio francês, onde as pessoas não têm essa coisa, assim, que eu via no colégio brasileiro das meninas, tipo, dançando funk com 15 anos. A gente era totalmente comportada e, sabe? Uma outra vida, então... Eram outros parâmetros de feminilidade, né? Totalmente. De expressão do corpo. Totalmente. Que, bem ou mal, por a gente ser brasileiro, né? E, tipo, talvez ter o corpo, o calor, como, tipo, base da nossa cultura. Não que seja... Não que eu não compactue do que você tá falando, que eu também vi uma família religiosa. Sim. E a gente tem a mesma idade. Eu também sinto que eu passei por esses processos. Tenho passado tardiamente e fico pensando o quanto, se a gente estivesse, às vezes, na escola do lado ou com aquele outro grupo de amigos, tudo teria sido diferente. Tudo seria diferente. Eu fui, quando eu entrei pro Tablado, lá no Rio, e aí eu comecei a fazer amigos de colégio brasileiro. Tablado é um teatro, né? É um teatro muito conhecido no Rio, que formou muitas pessoas, assim, pessoas inacreditáveis. Tipo, de Fernanda Torres, Andréia Beltrão, Drica Moraes, o Murilo Benício fez Tablado. Eu falei assim, muita gente. Mas quando eu entrei pro Tablado, porque o Lissé, bem ou mal, ele era uma colônia francesa no Rio. O quê? O Lissé Mulher, que era o colégio que eu estudava. Ele ficava no alto de uma ladeira. Era um colégio de mulheres? Não, é mulher de mulher que era um dramaturgo. Ah, tá. Todo mundo acha isso, tá? Todo mundo acha que é Lissé Mulher. Mas não, é mulher. É, como ele ficava no alto de uma ladeira e o colégio francês, você fica o dia inteiro. Você entra, tipo, oito da manhã e sai cinco da tarde. Caraca, meu. Foi uma infância, tipo, muito diferente. Todo mundo conhece. Você fica, tipo, a gente fazia parte de uma colônia, praticamente. Meus amigos já eram todos filhos do diplomata. Aí vem, fica cinco anos no Brasil, vai embora. Aí vem o cara, filho do, sei lá, representante da Shell. Aí vem, fica no Brasil, vai embora pra outro país. Eu, assim, era uma, era muito colônia mesmo. Aí meus amigos franceses, alguns brasileiros, mas todo mundo meio que ali naquele mundinho. Quando eu comecei a ir pro tablado, aí depois eu, quando ensino médio, eu saí do colégio, fui pra colégio brasileiro, eu comecei a ver como é que era a relação das outras pessoas da minha idade, com beijo na boca, com nananã. Era completamente diferente. Aí eu comecei a viver, entrar num outro mundo. Mas isso daí eu já tinha, porra, 15 anos, tá ligado? Então, tipo, eu já era, já demorei pra caralho, assim, pra entrar. Mas o que eu tava falando mesmo? Sobre essa reflexão mais tardia sobre a sexualidade. E eu ainda tinha um, aí, entendimento psicanalítico super, assim, complexo e complexo mesmo. Eu tinha um fascínio imenso pelo meu pai. Tipo, uma relação, tanto que o meu pai saiu do Brasil, ele foi morar fora quando eu tinha 14 anos. E eu tinha uma idolatria absoluta por ele, que não era, era um lugar não saudável, assim. Que eu acho que ele ter ido embora, por mais que tenha me deixado bastante estral, Mas foi uma coisa muito interessante, porque me fez poder ser eu, assim, sabe? Sim, tem meio fora dele, né? É, e aí, eu acho que isso também me ajudou a demorar, sabe? E aí, eu demorei mesmo pra ter uma relação com sexualidade, com masturbação. Foi uma coisa que eu fui falar com, puta, depois dos 20, sabe? Eu não tinha relação com nada disso, nada. Eu era muito distante de tudo isso. Então, é realmente esse lugar... Porra, tá ligado que eu chego lá e falo de pegação e sei lá o quê? É um personagem que tem a ver comigo, que faz parte da minha personalidade. É um ponto ali da minha personalidade que eu aumento e desenvolvo e faço. Mas tem muito a ver com a minha coisa atriz. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa meio plural de personalidade. Então, eu posso estar falando isso agora e amanhã eu tô tascando ali beijos e todo mundo no carnaval lambendo o chão da calçada. Isso acontece, tá ligado? Então, não tenho, não crio expectativas de nada de mim, que eu sou maluca. Eu sou maluca. Começa aí, né? Cara, isso é muito legal, porque eu fiquei pensando que é um pouco da nossa geração também, né? Porque se eu parar pra pensar, masturbação, essas coisas também, foi depois dos meus 20. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 28. Eu tenho 27. 28 também. A gente tá ali. A gente tá ali. A gente tava assistindo as mesmas novelas, as mesmas músicas. Pois é, a Bruna. Eu tinha um rolê, tipo assim, de ser melhor se você fosse uma menina mais recatada, mais quieta. A gente achava, tipo, a amiga que pega várias pessoas é piranha. É, uma galinha. A gente achava isso. Tinha a galinha do colégio, todo mundo tinha a galinha da turma. Tipo, a mina que pegava… Biscate no meu. Era biscate, não era galinha. E o medo, o pânico de ser essa pessoa. Exato. É, tipo, era muito, muito diferente. Isso mudou, acho que com o advento da internet, assim, tão… 100%. Efervescente na nossa vida. Isso faz, sei lá, 10 anos que a gente começou a falar. Menos. Menos, né? Nossa, eu tava fazendo estágio, depois de 2013, 2015, 16, 17, eu comecei a fazer estágio em escolas. Tipo, escolas da periferia de Guarulhos, públicas. E aí, eu conversando, né, a gente dava muito dentro de sociologia, com os formatos de ciências sociais. Sim. E aí, era muito louco, porque a galera fazia, tipo, tinha os coletivos negros e os coletivos feministas. E eles estavam debatendo sobre o fulano, que saiu dizendo que comeu a mina. Mas ele não tinha provas, isso não era real. E ele tava fazendo slut-shaming. Nossa. E de repente, tinha os termos em inglês. E eu tava assim, ouvindo. Uhum. Uhum. E no que eu posso ajudar. Porque elas vinham falando pra mim, porque eu já tinha canal, né? Ai, Nátaly, ajuda a gente, não sei o quê. E eu ficava assim, caraca, eu saio do ensino médio em 2011, não tem 10 anos. E tipo assim, e tudo bem, eu tava no interior. Mas eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu vi um bóton assim, sou feminista, na mochila de uma amiga. Aí eu falei assim, feminista, feminista. Feminista? Feminista existe, né? Porque, tipo assim, eu já tava fazendo ciências sociais, eu já tava envolvida com trabalho voluntário, em milhões de termos, mas a gente não direcionava os assuntos. A gente não entendia recorte, tipo, gênero, luta por direitos sexuais, sabe? E aí, a gente começou com a internet a exportar esses termos, a entender, sei lá, tudo isso sob outra perspectiva. E a gente entrou na casa de um monte de gente, sabe? A gente, um monte de pensadoras. Isso faz muito pouco tempo, e eu sempre me surpreendo muito. Porque as coisas mudaram, assim, do dia pra noite, assim. Foi um pulo, um pulo. Foi um pulo, foi um pulo.